Review completo. Conjunto Kit Utensílios de Cozinha Silicone Inox, jogo de utensílio 10 peças. Se você está procurando por qualidade e praticidade na sua cozinha, o Conjunto Kit Utensílios de Cozinha Silicone Inox da Lumai é uma escolha excelente. Composto por 10 peças, este conjunto oferece uma variedade de utensílios essenciais para o preparo das suas refeições diárias. Material de qualidade premium. Os utensílios deste kit são feitos com silicone de extrema qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Além disso, o silicone utilizado é livre de BPA, proporcionando segurança alimentar para você e sua família. Alta durabilidade e resistência ao calor. Os utensílios de silicone da Lumai são resistentes ao calor, suportando temperaturas de até 446 F por 240 C. Isso significa que você pode utilizá-los com segurança em diversas situações de cozimento, sem se preocupar com deformações ou derretimentos. Proteção para suas panelas. Com uma camada adicional antiaderente, esses utensílios evitam danos às suas panelas, impedindo que elas sejam arranhadas ou danificadas durante o uso. Além disso, são fáceis de limpar e podem ser lavados na máquina, facilitando ainda mais a sua rotina na cozinha. Presente ideal. Este conjunto de utensílios de cozinha também é uma ótima opção de presente para sua esposa, amigos ou pais. Com sua combinação de funcionalidade e estilo, certamente será apreciado por quem receber. Conclusão. O conjunto kit utensílios de cozinha silicone e inox da Lumai oferece tudo o que você precisa para preparar refeições deliciosas com praticidade e segurança. Com sua durabilidade e resistência ao calor e facilidade de limpeza, é uma escolha inteligente para qualquer cozinha.